Quando eu morrer, as estrelas do céu caminharão comigo. Quando eu morrer, o meu caminho pela luz pálida da lua será iluminado. Quando eu morrer, sorrindo as estrelas, adorando a lua, pela lameira iluminada dos teus olhos, sequirei eternamente. O Nidoval Reis foi um poeta, também jornalista, uma pessoa de muita influência na nossa cidade, que teve poemas escritos, muita produção cultural e literária. Ele também foi jornalista, e é uma pessoa que pouco é estudada na cidade. Ele tem uma praça, uma praça de uma velha, na verdade, hoje em dia, se chama Praça do Nidoval Reis, porque ele teve suas cinzas jogadas lá, depois da sua morte. Ele pediu para ser cremado, para ter suas cinzas jogadas lá, e ficar um pouco mais na cidade. E pouco se estuda. É uma pessoa muito importante, que pouco é estudada. A história regional é muito importante de ser estudada, para a gente descobrir essas preciosidades. Ele tem um poema que foi escolhido em concurso, e está na porta desse Império de Poema em Portugal. E muita gente não sabe disso, muita gente não sabe sequer que ele existe, que ele existiu como pessoa, e que ele é uma pessoa que merece ser estudada, porque regionalmente ele não tem o reconhecimento que ele merece. Aqui no museu a gente tem uma sala dedicada a ele, mas poucas pessoas vêm e se interessam em pesquisar, em aprofundar, tudo que o Nidoval Reis tem a oferecer pra gente. É por isso que é muito importante, não só por ele, mas por todos os outros poetas e artistas que a nossa cidade tem, de todas as formas, e que são poucos estudados, que merecem ter esse estudo aprofundado, porque a gente descobre maravilhas estudando a nossa história, a nossa região, fazendo com que a nossa história se reprise. Por que é importante estudar a história regional? Porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente cria a nossa família, os nossos espaços, e a gente, dessa forma, contribui com todo o desenvolvimento, a gente pode criar muitas coisas a partir daí, fazendo com que cada vez mais as pessoas descobram, e descobrindo elas se interessem, e possam desenvolver outros trabalhos, e fazer homenagens devidas, o Nidoval Reis, não só ele, como muitos outros, merecem essa atenção. Minha Terra Primeiro, houve a floresta, e nas clareiras, a tábua do valente Guarani, ao longe, o marulhar das cachoeiras, e o canto singular da Juriti. Depois, veio o caboclo, e das palmeiras esbeltas, que se erguiam aqui e ali, tirou vigas, esteios, comieiras, plantando esta cidade onde nasci. E agora, quem a vê na sinfonia do labor incessante, dia a dia, crescendo mais e mais, sempre altaneira, bem diz, minha Barretos Bandeirante, que soube em seu orgulho edificante, honrar a grande pátria brasileira. Mitoval Reis nasceu no dia 21 de dezembro de 1922, no antigo distrito de Laranjeiras, que pertencia ao município de Barretos, e que se emancipou politicamente, dando lugar à cidade de Colômbia. Foi também jornalista profissional, realizando trabalhos em diversos jornais do país. Tornou-se famoso nos meios literários daqui e do exterior. A sua arte atingiu o solo africano e também Portugal, onde foi vencedor de um concurso de poesias, tendo a poesia A morte será, sim, eternizada no portão de entrada do cemitério de Coimbra. Mitoval Reis partiu no dia 18 de fevereiro de 1985. A arte de suas cinzas foi jogada no jardim Primavera, em Barretos, reforçando o amor que sempre teve por essa terra. Vive, tornou-se imortal com a sua arte. A morte será, sim, balé sem coreografia, macabra dança do fim, buscando pontos difusos. A morte será, sim, oscilações no infinito, sem raio loiro do sol, sem faixa de prata lua, sem timoneiro de escol, sem ampulhetas, sem ritos, sem cruzeiros infinitos, sem aspirações reais, apenas, ou nunca mais. Balé sem coreografia, macabra dança do fim, a morte será, sim. a morte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto